Você diz que não, mas na hora da emoção, nunca passa a sensação Se descobre, se liberta e vem cheia de tesão Você sempre diz que não, mas na hora da emoção É nunca passa a sensação Para que você faz de contar, porque quando me vê a ponta Eu sei que você gosta muito, gosta muito, por isso sempre me contra Peço sua premissão, quer rasgar toda essa roupa Você confirma, logo de prima, já vem por cima Então acende a chama, acende a chama, acende a chama, vem me chamar Uma noite nada mais, baby, só aceito porque é com você Ela é fora da lei e eu também Por isso que a gente se entende bem Então volta amanhã pra me ver Você diz que não, mas na hora da emoção